Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que tá aparecendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanha essa dica que eu vou te ensinar tudo isso. Gente, a pronúncia correta é Cross my heart and hope to die. Cross my heart and hope to die. De jeito que você tá vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela significa juro de pés juntos. Juro de pés juntos. É usado com essa ideia de você jurar de pés juntos. A aplicação de uma frase. I didn't do it. I cross my heart and hope to die. Ah, e antes desse vídeo terminar, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, já deixa o seu joinha marotinho aqui no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, um conteúdo bacana, ele vai te informar falando, opa, o Ronero lançou um vídeo novo, vai lá conferir no canal. E assim você garante que você não vai perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, nenhuma aula que eu trouxer pra te ajudar a aprender inglês muito mais rapidamente e muito mais facilmente. E aproveita também e dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso gratuito de inglês, para o meu e-book Estratégias para Falar Inglês, para você poder destravar o seu inglês e finalmente conseguir falar inglês de uma forma tranquila, uma forma simples e fácil. So, that's it, guys. See you. Bye, bye.